Mas é um amigo, ele tem muito a ver com o RTP, vem com a sua banda e chama-se Felipe Santos. Aplausos Penso em ti, tenho o teu cheiro entranhado no corpo, o sabor dos teus lábios nos meus, meu desejo. É tão bom dormirmos lado a lado e cometermos o pecado de sermos um sol. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti, nós somos um sol. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti, nós somos um sol. Sem ti, passo as noites em branco, as horas custam mais a passar. Fico frio, sinto a falta daquele teu abraço. É tão bom dormirmos lado a lado e cometermos o pecado de sermos um sol. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti, nós somos um sol. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti, nós somos um sol. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti, nós somos um sol. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti, nós somos um sol. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti, nós somos um sol. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti, nós somos um sol. Não, não me deixes por aí, nada faz sentido sem ti, nós somos um sol.